Não me leve a mal Sei que nada é perfeito, mas prometo que tentei Me perdi em você no mesmo lugar que me encontrei Fala que me quer e depois vai embora Eu já cansei de ouvir essa história Que faria tudo pra estar comigo e nunca fez Só me volto achando que tá tudo bem Vai que não consegue ver mais ninguém Pode não saber do meu valor, mas eu sei Então me diz o que aconteceu E onde foi que tudo se perdeu Porque eu não vou ficar Implorando por você Não sei, mas acho que tudo já ficou pra trás Porque eu não vou chorar E não te ter no fim Eu não vou chorar Eu não vou ficar aqui Só queria mil motivos pra poder te esquecer Só queria um motivo pra não gostar de você Sei que tudo passa e o melhor agora é sair daqui Pode ser difícil, mas sei que é o melhor pra mim Fala que não me quer e depois chora Eu já cansei de abrir a sua porta Já passou da hora de você ter chance de crescer Só me volto achando que eu amo isso Fala que só queria viver comigo Pode não saber o que é amor, mas eu sei Então me diz o que aconteceu E onde foi que tudo se perdeu Porque eu não vou ficar Implorando por você Não sei, mas acho que tudo já ficou pra trás Porque eu não vou chorar E não te ter no fim Eu não vou chorar Eu não vou ficar aqui